Pessoal, esse momento é sempre muito esperado, né? A gente que veio aqui e acompanhou esse apartamento no processo de criação, no processo de produção desse imóvel. E hoje a gente vai ver esse imóvel pronto, como é que ele ficou. Então o Jean já está nos aguardando. Vou chamar o Jean e a gente vai fazer um tour aqui para esse apartamento. Mais um apartamento aí que foi feito dentro do projeto Chaves na Mão. Então se você gostar desse apartamento, já sabe, vai ficar o contato aí embaixo. Você entra em contato que o próximo pode ser o seu, tá bom? Vamos lá conhecer esse apartamento? Bom dia! Seja bem-vindo! Como é que você está, Jean? Tudo em ordem? Tudo certo? Olha só, estava falando com o pessoal aqui, Jean. Estivemos aqui mais ou menos quantos meses atrás? Acho que não faz em 60 dias, né? Não faz em 60 dias. Mais um apartamento, mais ou menos uns 60 dias. Vai ficar o link na descrição desse vídeo de como estava esse imóvel. e hoje a gente está tendo o prazer aqui de visitar a obra de arte em primeira mão aí, o trabalho do Jean. Isso aí, Jean. Sejam bem-vindos. Viu, Jean? Já de cara, me agradou aos olhos esse apartamento pelo aconchego que ele está trazendo, né? Eu vou deixar o Jean falar um pouquinho do que ele fez nesse apartamento. Quantos anos? Quantos metros tem? Ele tem mais ou menos 140 metros. 140 metros, três suítes, aqui no centro da meia praia, muito bem localizado aqui no litoral. Pode falar, Jean. Me explica como é que está esse... Qual a ideia? A ideia foi deixar o apartamento bem aconchegante, né? Uma mistura de uma casa de praia, mas de fato para a pessoa se sentir em casa. Então a gente fez, trouxe um pouquinho a leitura de mesclar materiais, enfim, para dar aconchego. E a pessoa saber que está na praia, mas também ter aquele gostinho de estou morando na praia, né? Então é de fato uma casa com aconchego, com funcionalidade, né? Ah, legal. A escolha de paleta de cores, a escolha do material. Isso. Tudo isso com esse objetivo. Com esse objetivo. Trabalhamos tons de areia na marcenaria, misturado com tons de madeira natural no mobiliário solto. Telinha, né? Legal, legal. Eu gostei bastante, Jean, do lambri. Isso. Foi revestida a parede aqui com esse lambri, nessa área aqui também. E deu um aspecto bem de casa mesmo. Isso. A ideia justamente foi dar esse abraço, vamos dizer, na sala de jantar, né? E é a primeira imagem que você tem quando você chega no apartamento. Show de bola, hein? Então aqui a gente tem o maior ambiente do living, né? Que é a parte do jantar. Então a gente conseguiu usar uma mesa de oito lugares, né? Caberia até uma maior, mas por necessidade do cliente não teria, né? E aí a gente trabalhou esse paredão com alguns espelhos lapidados, né? A gente desenhou os espelhos também. Cada espelho é formado por cinco peças, né? Ah, legal. Então fizemos essa sequência de espelhos e uma mesa também toda em lâmina natural de madeira. Um tapete de linho, né? Pra dar um aconchego também. Isso é muito bacana, né? Sim. E é o que vai vestindo a casa, né? Aham. Desse lado a gente optou por usar um buffet. Então seria também pro apoio do jantar, pra guardar alguma coisa de louçaria, né? Apoiar pratos, enfim. E nesse outro cantinho a gente criou uma cristaleira e móvel de caderno. Charmigia. Sarandela aqui, né? Muito bonita. Muito legal, hein? E a ideia justamente é essa, brincar um pouquinho com a iluminação. Então a gente tem sempre vários circuitos de iluminação pra pessoa poder optar, né? Um jantar mais romântico ou à noite vendo TV, você deixa a luz mais baixa. Legal. Uma recepção pode deixar com mais luz, né? Show de bola. Nesse cantinho a gente fez um móvel bar com cristaleira. Então a gente tem aqui o espaço pra taças, tem uma adeguinha, né? Mais uma área também pra louçaria e a parte da bandejinha bar. E mais uma vez o lambri atrás, né? Isso. Então a ideia foi justamente trazer a mesma referência nos acabamentos, né? Pra dar essa unidade nesse ambiente inteiro, né? Show de bola, hein? E aí já passando pro lado aqui a gente tem a sala de estar, né? Aqui a gente optou por não trabalhar com mesa de centro por conta de ser um sofá retrátil. Então a gente deixou o espaço livre pra ter uma circulação, pra fluir melhor, né? Ficou bem confortável. Bem confortável. Pra assistir uma série aqui, né, Jan? Assiste um filme. Olha que legal. E também é um espaço que tá todo integrado, né? Com a cozinha, com a varanda, com o jantar. Então todo mundo tá se vendo sempre, né? A ideia foi buscar. A integração é fundamental, né? Tá preparando alimento aqui na cozinha, mas o pessoal tá aqui. Tá todo mundo junto. Porque a ideia de casa de praia é isso, todo mundo quer estar junto o tempo inteiro, né? Então acho que a gente não tem mais aquela questão de a cozinha ser separada, enfim, né? Todo mundo quer curtir junto, então acho que a gente conseguiu isso aqui. É isso aí, cara. Eu acho que o trabalho do arquiteto, né, Jan? Claro, pensar na beleza, pensar na funcionalidade do imóvel depois de pronto, mas pensar principalmente nessa questão do bem-estar, do convívio. Que é o que se leva, são os momentos vividos no lar, né? Então a gente se preocupa muito com isso pra de fato ser algo que dê um quentinho no coração, que a pessoa use com vontade. Que legal, cara. Muito bacana. É isso aí mesmo. Essa é a essência, né, Jan? Isso, exatamente. A essência nos projetos arquitetônicos. Pelo menos os que você faz, né? Sim. A gente já acompanha, já tem percebido isso. E aqui, Jan? O que você criou aqui nesse espaço? Aqui então é a cozinha, que na verdade é uma cozinha até pequena, né? Perto das proporções que a gente tem no living, né? Mas a gente conseguiu também otimizar bem ela. Legal. A gente até, no link do vídeo que a gente teve aqui, eu já expliquei um pouquinho, a gente fez a inversão da posição da geladeira pra ganhar mais espaço, né? Então originalmente a geladeira tava prevista pra cá, a gente criou essa caixa na mercenaria, colocou ela aqui próxima ao acesso da área de serviço. E com isso a gente ganhou um C todo de bancada e aproveitamento de imóveis, né? Olha só. Então a gente tem uma área boa pro fogão, temos a coifa embutida no aéreo, né? Temos também aqui uma cuba bem espaçosa, a calha úmida também, que é um escorredor de louça, na verdade, embutido na bancada, né? Poxa, que bacana. E o material dessa bancada, Jan? É quartzo. Esse é um quartzo, né? É, um quartzo com padrão Carrara. Ah, legal. E aí aqui a gente tem todo o aproveitamento de gavetas, gavetões, porta-mantimentos, máquina de lavar-louça. Qualidade dos móveis também, mais uma vez, a gente já tem notado nos outros apartamentos, né, Jan? Sim, sempre. A qualidade de acabamento, os detalhes. Fornecedores de extrema confiança e de alta qualidade. Ótimo. Só com isso a gente consegue chegar nesse resultado. Eu acho que esse é um dos segredos, né, Jan? Sim, a gente tem uma equipe boa, fidelizada, né? Que a gente possa contar também, né? Quem tá lá, Jan, do outro lado, quem tá... Às vezes o proprietário ou quem ainda não conhece todo o trâmite, como é que funciona a dinâmica de mobília, de um projeto, de um apartamento todo, não faz ideia da logística toda que tem que ser movimentada e dos prazos a se cumprirem, né? Sim. E da organização, né, Jan? A organização que a gente tem que ter com a equipe toda pra que no final as pessoas possam enxergar isso que estão vendo aqui nesse apartamento, né? E na verdade é um efeito dominó, né? Se uma pecinha não funcionar bem, acaba que todas as outras comprometem o funcionamento de tudo, né? É bem isso aí. É bem isso aí. Porque as pessoas normalmente veem o que estão vendo aqui, né? Sim. Um apartamento lindo, maravilhoso, tá climatizado, tá bem gostoso aqui hoje, tá cheirosinho. Agora, todo o bastidor, as pessoas enxergam o palco depois, mas não enxergam o bastidor. O bastidor dá bastante trabalho, mas é prazeroso. É prazeroso. Chegar ao final com esse resultado, a gente faz com gosto esse processo que é um pouquinho mais amargo, vamos dizer assim, né? Que legal, mas faz parte, né? Faz parte. E aqui o que nós temos, Jan? Aqui a gente já tem a varanda, que tá integrada também, né? Então a gente optou por manter o revestimento original, mas deixamos aqui a integração com a cozinha, criando essa bancada também, então a ideia de estar também cozinhando e junto com o pessoal, né? Bacana, churrasqueira carvão, bancada ao lado, de apoio. Aqui também um detalhe, como o espaço era muito reduzido, pra gente fazer o móvel de lado, só caberia a cuba, né? Que o ponto tá nessa parede. A gente optou por estender o móvel pra cá, pra ganhar uma arezinha de apoio. E daí a gente deixou ele afastado do vidro pra passar a cortina atrás. Ah, bacana. Então acabou, ficou um aproveitamento bom. E aqui é o lugar pra tomar o café da manhã? Café da manhã, comer um churrasquinho. Legal, legal. Nós estamos aqui de frente pra segunda avenida, aqui embaixo, né? Isso. Deixa eu mostrar só pra matar a curiosidade do pessoal aqui. Tem uma vista da avenida. Olha aí, a vista do dinamismo da cidade, da avenida, né? E hoje o tempo não está dos melhores, mas é só pra pessoa se localizar. E um detalhe, né, Jean? Deixa eu falar, deixa eu mencionar também. Cortinas muito bonitas. Cortinas muito bem feitas. Papéis de parede também, muito bem escolhidos. Tudo dá novo espaço. Olha aí, pessoal. Novo espaço exterior, parceiro do dia aqui também. Vamos lá, Jean? Um dos nossos principais fornecedores do projeto, né? Olha aí, que legal. Muito bonita essa sala, hein, Jean? Ficou muito legal. Eu adoro esse tipo de ambiente, cara. Desse ambiente de integração. Eu acho muito legal. Tem um corretor americano que apresenta os imóveis lá nos Estados Unidos. E eles lá chamam esse ambiente de ambiente open for plan, né? Um ambiente todo aberto. Onde você tem toda essa integração, tem toda essa facilidade. Imagina só, olha que facilidade, inclusive, de deslocamento, né, Jean? Não tem nada que é apertado, nada que é exprimido, né? Muito legal isso aqui. Isso também foi uma das preocupações, né? Famílias grandes que possam vir a, talvez, ter criança. Enfim, a gente busca também deixar os espaços bem funcionais. Então, de fato, para ser usado, né? Para ninguém vir para a praia com medo de usar o que está projetado. Porque muitas vezes a gente vê um projeto lindo, maravilhoso, que só funciona na revista, né? Verdade. E a gente se preocupa bastante com essa facilidade. Não é tão incomum isso acontecer, né? É. Principalmente apartamento decorado, que eu trabalho com lançamentos, né? A gente acompanha apartamentos decorados. Eu faço questão nos vídeos que eu gravo, né, Jean? De mostrar nos apartamentos decorados a profundidade de armários, né? A qualidade do material, por quê? Porque a gente sabe, principalmente em grandes centros, imóveis de padrão mediano. Imóveis menores. O que eles fazem? Eles pegam um armário, eles fazem com a profundidade, metade da profundidade para dar a sensação de amplitude, né? É, eu fiz. Mas aqui é real, aqui é real. Aqui é real. Vamos lá, Jean? Mostrar a parte íntima do apartamento. Aqui tem um lavabo também. Ó, aqui já deu um contraste, hein, Jean? Isso, aqui também foi um pedido da cliente, né? De ter um pouquinho mais de cor, de vida, né? Como é um ambiente que fica sempre fechado, então também não fica cansativo, né? Aham. Foi colocado ali umas plantas ali em cima, olha que legal. Gostei desse papel de parede, hein? Bonito, né? Deu um toque legal, né? Bem legal. Porta de correr também. E aqui já temos a área íntima. Aqui mudou o piso, um piso laminado vinílico. Isso. Aí o primeiro ambiente é a suíte master. Aqui já é a suíte de quem paga a conta, Jean? Isso. Olha aí, ó. Muito bonito, hein? Papel de parede também num tom mais claro, né? Isso, aqui limita até uma palha natural. Então também para dar esse aconchego, né? Os próprios quadros também a gente trouxe mais essa ideia praia mesmo, né? Pra pessoa se sentir de fato na praia, né? As cortinas aqui com linho também. Isso. Usamos um chale arrastão também pra dar um aconchego, mas sem pesar muito, né? Muito legal. Acessórios de cama também tudo bem neutro e prático pro dia a dia, né? Hoje eu gosto dessa pegada, sabe? Da madeira, né? Dessas cores mais claras. Isso traz uma sensação muito boa, né? A calma, né? A calma, a calma. Exatamente. Uma sensação de paz, né? E é uma composição que é atemporal na decoração, né? Então vai passar 5, 10 anos, o apartamento vai estar sempre em alta. Não vai cair fácil, né? Legal. Aqui um detalhe também que a gente acabou fazendo uma cômoda e a gente fez as duas partes de baixo com gavetões. Legal. Pra guardar os acessórios de cama. Então almofadas, manta, coisa que você não vai usar quando você tá dormindo. Sim. Fica fácil, você já tem onde guardar, né? Ah, que bacana. Então também é uma preocupação. Aí um armário, um guarda-roupa, três portas. E aqui a gente já tem o acesso pro banheiro. Legal. Como é que ficou ali? Vamos dar uma olhada. O banheiro tem uma bancadinha mais reduzida. Mas tem um box de canto. Nicho no box também. Isso. Box aqui você colocou também no chão ao teto, né? Isso. Pra gente evitar vapor também aqui na área do closet, no próprio espelho do banheiro. Legal. Muito bacana. Show de bola. Agora vamos pro próximo, pra sua suíte. As duas suítes agora são, na verdade, suítes de hóspede, né? Corredor com... Colocamos um quadro com o tema praia também. E de novo, esse quadro maior tá escondendo o quadro elétrico do apartamento. Ah, legal. Pra ficar uma... Funcionalidade, né? Funcionalidade também. Os dois quartos agora são de hóspede, mas a gente já direcionou um mais com o estilo do filho e o outro com o estilo da filha, do casal, né? Então aqui a gente optou mais por tons de cinza, né? Ainda vão ser colocadas as TVs nos quartos, né? No painel, né? É. Legal. E a gente fez essa também com uma cara mais praia, mas ficou um pouquinho mais masculino esse, né? E o outro um pouquinho mais feminino. Bonito esse quadro. Bonito, né? Bonito um trapiche, né? É. E aqui o banheiro. Também, seguindo a mesma linha. Legal. Bem claro, né? Investimento também em porcelanato. Isso. Mesma situação de box, né? Muito bonito, Jean. Muito bonito. O Jean acaba não surpreendendo muita gente que tá acompanhando bastante ele. Já sabe que a gente vai encontrar um produto de excelente qualidade e de muito bom gosto. Né, Jean? Que bom. Olha aí. Que bom. É sempre bom ouvir, né? O feedback, hein? É, isso aí. E esse, então, ficou um pouquinho mais feminino, né? Que a gente direcionou mais como sendo a suíte da filha, né? Então, tons um pouquinho mais puxado pro rosê, né? Misturando também um off-white, um fending, né? Muito legal. Muito bonito. Então, a gente consegue setorizar um pouquinho também a área de hóspede pra cada um também se sentir em casa. A delicadeza também nos puxadores, né, Jean? Isso. Então, aqui a gente optou por portas de giro, né? E nos outros quartos são portas de correr, né? Legal. Então, a gente consegue ter um aproveitamento legal também do espaço. Muito legal. Um nicho ali em cima também? Isso. Pra apoiar algum equipamento. Aqui também vem a TV ainda, né? E aqui? E o banheiro também no mesmo... Olha aí, ó. No mesmo estilo. Muito legal, hein? Parabéns, Jean. Parabéns mesmo. Mais um projeto concluído com sucesso, né, Jean? Isso. Mais um, né? Mais um projeto concluído com sucesso aqui em Itapema, no litoral catarinense. O Jean tem trabalho, tem muito trabalho em Balneário Camboriú. Agora tem feito bastante projeto aqui, né, Jean? Em Itapema também. Na verdade, no estado, né, Jean? O Jean já tá abriendo fronteiras aí, né? Sim. E a gente tem clientes que são... Vamos aqui, ó. São clientes de longa data, né? Então, a gente acaba atendendo, às vezes, fora do estado. Legal, legal. Sempre tá... Show de bola. Gê, pra gente terminar, pra gente concluir esse vídeo... Deixa eu ir pra esse lado aqui. Pra gente concluir esse vídeo, deixa eu te perguntar uma coisa. Na tua opinião como arquiteto? Porque eu já tenho a minha como corretor de imóveis, né? Eu sei que pra vender um apartamento como esse aqui, vai brilhar o olho. Normalmente as mulheres entram, vão ver um apartamento desse aqui, vão se encantar e na hora a gente já tem mais facilidade de fechamento. É muito maior do que o imóvel sem mobília, é um imóvel pronto, novo, né? Agora, na tua opinião como arquiteto, o que que você, o que que dá pra contribuir, o que que dá pra colaborar pra que isso possa aumentar essa liquidez do imóvel numa revenda? Eu tô te fazendo essa pergunta por quê? Porque na nossa região nós temos muitos imóveis, muitos apartamentos excelentes, de excelente qualidade, muito bem localizados. Entretanto, em alguns momentos, podem enfrentar um pouco de dificuldade na liquidez desse imóvel, por não ter alguma coisa a mais, né? Não ter algo que brilhe o olho. E o imóvel pronto, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, já trabalho com lançamento há mais de 15 anos no mercado imobiliário e eu tenho certeza que o imóvel mobiliado, imóvel de showroom, imóvel mobiliado, ele tem um que a mais? Ele brilha o olho daquela pessoa que tá buscando comprar aquele imóvel, né? Ela vai olhar o imóvel sem nada, é uma coisa, vai olhar o imóvel mobiliado, meu Deus, se encanta. E só da pessoa pensar no tempo que ela vai economizar, no estresse, no desgaste... O orçamento já pronto, né? Fechado. Queria que você me falasse um pouquinho disso, cara. Me desse um pouquinho dessa tua percepção como arquiteto com relação à compra de imóvel pra investimento e revenda. Sim. O que a gente tem notado bastante é principalmente com relação ao aproveitamento da planta, ao aproveitamento do espaço, né? Então, de fato, um projeto bem feito. Por exemplo, esse mesmo apartamento que a gente tá, né? A cozinha é muito pequena. Se a pessoa chegar aqui e ver o apartamento vazio, ela vai dizer, não, essa cozinha não cabe. Essa aqui? Mas eu não achei tão pequena, Jean. Mas a planta em si é pequena. Ah, lá atrás. Entendi. Como a gente conseguiu fazer, por exemplo, essa inversão do layout, ela já ficou uma cozinha espaçosa. Mas a pessoa que chegar aqui e ver sem imóveis, ela não consegue imaginar tudo que a gente consegue fazer nesse espaço. Mas o que você fez aqui, Jean, pra gente entender? A gente, por exemplo, tirou a geladeira que tava lá. Então, se você pensar que a geladeira estaria aqui no lugar do cooktop, a gente quase não teria a bancada livre, porque o cooktop estaria aqui, né? E o resto já terá com a cuba. Então, você não tem área de preparo, área de refeição, né? Eu já achei tudo super confortável do jeito que ficou. Isso. Muito prático. Olha esse espaço. Quem chegar e ver a planta vazia, não vai saber que dá pra fazer tudo isso, né? Então, eu acho que, além disso, né? Aqui é um ambiente que a gente tá falando, mas o aproveitamento do apartamento como um todo, né? A pessoa que vê o apartamento imobiliado, ela já se encanta e ela, de fato, vê que ele foi bem otimizado, né? Cara, isso que você falou agora tem total razão. Muitas vezes a gente tá mostrando um apartamento pras pessoas e o cliente fala, poxa, mas cara, não tô conseguindo enxergar uma possibilidade, tô enxergando dificuldade de mobilidade aqui dentro do imóvel, aquele negócio todo. E depois que você pega, bota a mão e tem que pensar, né? Tem que criar aquele negócio todo e consegue fazer isso, o cara vem e olha depois o apartamento e se surpreende. É, parece outra planta. Meu Deus, o total. A gente consegue otimizar bem o espaço. Então, eu acho que um diferencial é esse do aproveitamento, então a gente consegue valorizar todos os ambientes, otimizar a planta. Outro é o cliente também já pegar o imóvel pronto, né? Entendi. Então, ele evita, vamos dizer, possíveis transtornos de obra, né? Quem não tem uma equipe de confiança como é a gente pra fazer uma execução legal, né? Então, acho que por isso que amplia muito a questão da liquidez do imóvel, não com ele pronto. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi a semana passada, você entregou, vocês entregaram um outro apartamento no Chaves na mão faz uns 15 dias, eu acredito, né? E eu ouvi o feedback do dono do apartamento, gente. Cara, ele chega a emocionar o feedback que eles receberam aí do proprietário do apartamento, a gratidão que ele teve. Acho que tu tem que gravar um vídeo com ele, hein, Jean? Tem que fazer uma... Porque, cara, o que economizou de tempo e o que evitou de dores pra esse cliente foi sensacional. É que uma vez o cliente aprovando o projeto e as imagens, a gente cuida de tudo. Então, eles só chegam pra receber que nem esse também. A cliente aprovou as imagens, aprovou depois o orçamento da obra e ela não veio aqui. Então, eles estão chegando agora no final de semana, vai estar assim. Então, a gente cuida de tudo. Então, as dores da obra ficam com a gente. A gente não passa nada pra gente. Agora, eu vou falar pra você assim, eu fico imaginando a hora que ela vai receber aqui, desejando que ela seja muito feliz aqui nesse apartamento. Vai ser, com certeza. Desejando que ela seja muito feliz. E fica aí pra você que tiver interesse no projeto Chaves na Mão, em contratar o serviço do Jean, junto com a Charline. Pode entrar em contato com esse telefone que tá aqui embaixo, que eles vão marcar com vocês uma reunião, um brief, uma troca de ideia. Entender qual é o seu gosto, qual é a sua necessidade, quais são suas dores também. E dentro daquilo que vocês conversarem, eles vão encontrar com certeza a solução. E você pode ser o futuro feliz proprietário de um apartamento dentro do projeto Chaves na Mão. Tá bom? Um forte abraço. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Até mais.